Applejack, graças aos céus! Que bom que você tá inteira! Eu encontrei ela! Eu encontrei ela! Eu já volto! Oi, pessoal! O que foi? Por que você não voltou pra Ponyville? É, o que você faz aqui? Você tá bem? Tem algum petisco? Digo o que aconteceu, Applejack! Applejack, são algumas de suas amigas de Ponyville? Sim, senhora! E quem é você? Bom, eu sou a Cherry Jubilee, chefe do Rancho da Cereja. A Applejack não contou pra vocês? Eu a vi completar o rodeio em Equestria. Nunca vi um Pony ganhar tantas fitas na minha vida toda. Ah, nossa senhorita Jubilee! Não precisava mencionar isso. Ela é tão modesta, mas sempre tem um lugar pra um Pony com patas ligeiras e costas fortes. E quando eu soube que a Applejack estava procurando uma mudança de cenário, eu a rebatei o mais rápido que podia e a trouxe aqui pro vilarejo Doddy. Bom, eu vou te deixar conversando com as suas amigas. Nos vemos no rancho. Mudança de cenário? O que que significa isso? Não é nada demais. Achei que Cereja seria uma boa mudança ao invés de maçãs. Então peguei o emprego e vim pra cá. Só isso. Fim da história. É só isso? Essa é uma história terrível! Desculpa, mas era tudo que eu tinha pra dizer. Obrigada por me procurarem, mas podem ir pra casa. E deem um oi pra minha família e digam que eu estou bem. Opa, peraí, gata. A gente não viajou a equestra inteirinha à sua procura pra voltar sem você. Eu não pedi pra vocês me procurarem. Não tenho nada pra contar e não vou voltar pra Poliviu. Não importa o que ela disse. A Applejack tá escondendo alguma coisa. É, Toilette, você tem razão. Ela tem que descascar esse abacaxi. O quê? Ela tinha um abacaxi? Eu disse que eu queria um petisco. Pronta pra trabalhar a Applejack? Claro, senhorita Jubilee. Maravilha. Entrem, garotas. O que vocês estão fazendo aqui? Somos classificadoras de cerejas. Podemos começar? Tá bom. Cerejas vermelhas vão num cesto e as amarelas vão no outro. Simples como torta de cereja. Só não esqueçam de uma coisinha. Divirtam-se. O que é assim que o tão querendo? Bom, é... Você deu a entender que trabalhar num pomar de cerejas é uma maravilha. Aham. Bom, mas não esqueçam. Nada de falar de Poliviu. Tá bom. Por que você não para de falar e começa a andar? Não. E aí, Applejack. Como foi, Canterlote? Não falei Ponyville. É de Canterlote. Cidade totalmente diferente. Canterlote tava bem. O rodeio foi divertido? Oi. Você encontrou pôneis legais lá? Alguns. Sério? Você viu White Bull e Gawk? E também Calamit Man? É, vi os dois. E como conheceu a senhorita Jubilee? Ah, bom. Ela tinha uma barraca de cereja no rodeio. Deliciosas. Ah, desculpe. Biscoitos com cerejas, tortas de queijo com cereja. Aí começamos a conversar, já que somos pôneis de pomar. Ainda contou pra ela da Fazenda Doce Maçã? E contou pra ela por que você não quer voltar? Não, porque não anda a conta dela. Pode, por favor, ir mais devagar? É porque eu fiz chover em você aquela vez? Não. Socorro. Foi porque se ofendeu quando te dei o livro sobre organização de pomares? Não! É porque se sentiu insultada quando insultei o seu cabelo? Não, não, não! Eu não vou culpar porque... Pera!